Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não é inscrito, tá esperando o que rapaz? Já se inscreve aí, deixa seu like, seu comentário Que é muito importante pra mim também Compartilhe o nosso vídeo, todo mundo que você conhece Beleza pessoal? E estamos indo ali pra Gramado agora Nesse pôr do sol aí, esse finalzinho de tarde Hoje que é dia 28 de agosto de 2021 Mostra pra vocês esse pôr do sol lindo aqui de Gramado Como é que tá a cidade agora? Esse entardecer Né pessoal? Ontem teve live, quem tava na live aí, comenta aí Quem tá passando agora aqui pelos supercarros É bonito né pessoal? Paisagem bonita né? Vamos lá Daqui a pouco a gente chega ali em Gramado Vamos subir Ver como é que tá o movimento hoje Ontem não tava muito movimentado, Gramado Só tava um pouquinho da rua coberta Né? Mas hoje, como é sábado Creio que o pessoal subiu aí, né? Pra cá, pra Curtir um pouquinho Não tá fazendo tanto frio hoje Tá 16 graus agora E vamos ver como é que tá Gramado Entardecer bonito Vamos lá Curtir comigo esse passeio Vem pessoal Comenta aí como é que vocês estão também Aqui pessoal, fica o exclusive Exclusive Gramado Hotel aqui que a gente passou agora Aqui do lado direito Tem a Localiza E a Unidas A Unidas Peneza E a Unidas É... Locadora também Certo? Fica aqui bem perto Do Aquece O restaurante Aquece Pra quem precisa de Locação de carro também Lembrando que esse Aquece Aqui pessoal Entre Gramado e Canela É... O almoço Ou o jantar É a partir de R$ 21,90 Certo? Um preço muito bom E a comida muito boa também Muito boa Já comi lá E é muito bom Ali na frente Temos... É... O Café Colonial Bela Vista Aqui em esquerda também Que agora Antigamente era ali Vizinho ou supercarros Mas agora É aqui Vai rogar a escrita aqui Em frente é o posto Em frente é a... A loja sapato Aqui Né? É isso aí Tá chegando agora Em Gramado Esse céu lindo aí Né pessoal? Vai tá muito bonito Pô do sol Tá muito bonito mesmo Vamos lá ver Como é que tá o movimento Pelo menos por aqui Agora o movimento tá bom Tem muito carro Tá tranquilo Tá tranquilo Vamos lá Ali na frente também tem o hotel Lagueto Bem pertinho aí do centro também Dá pra ir até caminhando Dá pra ir até caminhando Esse hotel aqui lá pro centro Que é esse aqui do lado Ali na frente tem esse Lagueto Bem pertinho do centro O Lagueto Alegro Aqui do lado direito Pessoal tá O Deita com a Noé Tá vendo o Mirante ali Também Nós vamos já ir piscando Estamos chegando É em Gramado Hoje eu resolvi viajar né Sai de Canela pra Gramado Assim Parece em... Pessoal parece Dois bairros De uma cidade Entendeu? Eu não tenho como Escrever assim Cara Eu não me sinto Em duas cidades Pra mim eu tô passando De um bairro pra outro Porque é tão perto É tão natural Você vir aqui É Gramado Volta Agora hoje Tá cheio Ontem não tinha Carraça não Mas hoje tá cheio Rapaz de Santa Fé Ali com Rapaz Aberta ali Ah pessoal O... É... Pra quem quer fundir Aqui do lado Nesse restaurante Aqui Maximilha Tá vendo aí Embaixo é o restaurante Maximilha Tem um fundir muito bom E em cima É um café colonial Também É o café da torre Certo? Muito bom Já... Já... Já comi tanto em cima Quanto embaixo O fundir no Maximilha E o café colonial É muito bom também O problema é que Pra quem não quer E lá no outro Lá o... São restaurantes diferentes Pessoal viu Lembrando que são Restaurantes diferentes Esse daqui é o café da torre Que serve também É café colonial E o outro lá É o Bela Vista né Que é o mais tradicionado Aqui de Gramado Canela Estamos aqui agora Chegando no centro E hoje tem carro Vem? Hoje tem carro E é isso aí pessoal Como é que tá hoje Vamos ver o pôr do sol Ver se a gente consegue Ver um pouquinho Da... Da Borges Né? Pessoal aqui À esquerda Tá o... Hotel Sky Centro Tá vendo? Hotel Sky Centro Hotel e Spa aqui Bem aqui mesmo Bem no centro mesmo Ali na frente já tá a rótula É... Pra pegar a borges de Medeiros Ali na frente É bem perto mesmo E vamos seguir aqui Pra ver Como é que tá o movimento Hoje Vamos embora Agora não preciso perguntar Como é que tá a imagem Né? Se tá boa E vamos embora Vamos embora Que hoje tá cheio Impressionante É que parece que o pessoal Tá vindo de Canela Pra Gramado É... O que tá indo Pra Canela Tá fluindo bem Mas pra quem tá chegando É sempre assim Nunca vi um negócio desse não É... É diferente Mas é isso aí Canela tava até Com movimentozinho bom Não tão cheia Mas tava com movimentozinho bom também Né? E vamos embora Vamos ver como é que tá as coisas Aqui em Gramado Passa ali pelo Hard Rock Café Pelo Nacional ali também Vou mostrar um pouquinho Do seu mercado aqui No centro Né? Então vamos lá Agora são 17h45 Da tarde Assim que possível Ainda hoje À noite Por aí Agora Daqui a pouco Já vou subir Pra vocês o vídeo Certo? Mas vou subir pra vocês Pra vocês verem Quase que Vamos dizer assim Não digo ao vivo Mas quase que ao vivo Né? Tô gravando agora Daqui a pouco Já vou postar pra vocês Então é bem Quase que na hora Né? Agora tá cheio Né? Hoje E eu reclamando Do antes Que o grama tava vazio Pra quê? Parece que eu viro Né? Parece que eu viro E vieram todo mundo Vamos descer aqui Eu gosto de descer aqui Por cima Pela bosta Pra pegar A baixa todinha Ali pra vocês verem Também Agora Olha a imagem Que bonito Assim O sol Batendo nas árvores É Muito bonito Pra mim Eu acho que É O melhor Isso que eu tô falando Pra mim Né? A visão melhor De gramado É esse horário Assim O vizinho de tarde Que o solzinho tá fraco Batendo nos prédios Nas árvores Eu acho mais bonito O horário mais bonito De ver gramado Aqui do lado esquerdo Pessoal Tá o Hard Rock Hard Rock Café Ali na frente Já tá a rua torta Né? Vamos descer aqui Pela Borges Passar pela rua Coberta Lá ver como é que tá o movimento E é isso aí pessoal Pra quem tá com saudade Um pouquinho de gramado Hoje E aqui do lado esquerdo Tem o supermercado Nacional Logo aqui Vizinho ao Hard Rock Certo? Pra quem quer Algum mercado Aqui no centro Tá se hospedando Aqui no centro Né? E tem outro lá No fim da bode De Medeiros Que é o Rissu Né? O Super Rissu Pra quem quiser também São dois supermercados E um rapaz Falou na live Ontem Que tem um Na rua São Pedro Né? Eu vou até procurar Pra mostrar pra vocês também Esse da rua São Pedro Ali Não é um mercado É mais de bairro Né? Mas eu vou procurar Pra mostrar pra vocês Que estão só esperando aqui E essa é a nossa gramado Aí Esse horáriozinho De fim de tarde O sol se pondo Ali no final Céu bonito Né? Hoje não choveu Mesmo diazinho Bom Essa semana Deu uma chuvinha boa Vem? Uns dois dias Que não parou de chover Só diminuir Assim, né? Um chuviscozinho Depois voltava A engrossar Mas Pegou bem Essa semana Trovoada Relâmpago Foi bom Eu gosto Não que se perdure Muito, né? De vez em quando É bom Muito bom Pessoal Tem que comprar Até um Aroma ali Na Santo Aroma Na hora que for comprar Eu mostro pra vocês Pessoal Quero comprar O do Coline de France Que eu achei muito bom O aroma Do hotel Coline de France, né? Cara Se você entrar Naquele hotel O cheiro É muito bom É um Um cheiro agradável Entendeu? Que faz Você se sente muito bem Digo isso Porque eu já entrei Já filmei lá dentro, né? Como vocês já viram Aqui no canal É muito bom O cheiro A sensação Lá dentro É muito boa Apesar daquele luxo Todo que tem, né? Você se sente muito bem Muito bem mesmo O cheiro Ele traz coisas boas, né? É aquela questão, né? Pessoal É um aroma Bom Se você sente Ele traz Muitas coisas boas Né? Desde lembranças Em alguma coisa Em você gosta Em alguma pessoa Né? E aqui já é A rótula Da Borja de Medeiros Com a Avenida do Ortê Seis, né? Eu quero que chegue logo O O Natal O Natal Luz Pra gente filmar Eu acho bonito Eu acho massa Os efeitos Natal, né? Isso é porque Eu gosto muito Do Natal Ano passado Não tava tão Enfeitada assim A cidade, né? Mas ainda consegui Filmar Alguma coisa Pra vocês Quando eu vim Aqui em novembro Quando eu vim Em novembro Consegui filmar Já tá tudo decorado, né? Hoje tá um movimentozinho Bom aqui, né? Passar ali Pela rua coberta Olha um É um Ford Acho que é, pessoal Aqui é Esse negócio que eu gosto De carro antigo Aqui do lado É do Hard Rock É do Hard Rock Acho massa Esse carro antigo Pessoal, ó Vando o Bela Vista Café Colonial Aqui do lado Do lado direito Aqui, é Lembrando que O Bela Vista Também Se você quiser Ir pro Bela Vista No seu hotel No seu pousado Algo assim Vai ter um Deve ter um Folhetozinho lá Você liga pro hotel Ou pede na recepção Olha, avisa o Bela Vista Que eu quero ir pra lá O pessoal Vem lhe buscar Com a van Pega você no hotel Ou na pousada Depois que você acabar Leva você lá É, pessoal Presta atenção Nesses detalhes também Viu? Que muitos restaurantes Muitas lojas Pegam vocês no hotel No pousado Onde você estiver Lembrar disso também Hoje está um pouquinho Cheio Mais cheio Do que ontem Que vizinho É quase vizinho A rua coberta Tem o Johnny Rockets Uma nova hamburgueria Que abriu aqui Em Gramado Né? Então é isso aí Pessoal Lembrando que Eu vou pedir a vocês Uma coisa Vejam se realmente Vocês estão inscritos No canal Certo? Olha aí embaixo Se você está inscrito Realmente Porque às vezes Muita gente Assiste os vídeos Mas não está inscrito Né? Isso acontece muito No YouTube Então só peço Você já viu O McNeon De gramado Aqui é a esquerda Bem diferente Né? Então é isso aí Muito obrigado Pelo acompanho de vocês Muito obrigado Pelo passeio Se você ainda não é inscrito Já se inscreve Deixa seu like Que é muito importante Para mim Compartilhe nosso vídeo Todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais Certo pessoal? É isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo Um bom final de semana A todos vocês Certo? E Até mais